Vai lá Sérginho, fatura aí meu velho Eu vou perguntar com seu nome, trabalha do que? Ah Gente, olha aqui, como você se chama? Bruna Olha isso, trabalha do que? Serviços adultos Pai do céu, Jesus, e você? Eu sou Thalia Ah Qual o teu nome? Lauren Que? Lauren Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pra minhas vizinhas de Cordovil Não pode, aqui não é Big Brother, não é Paredão, vamos falar de vocês? Vou botar boneca no Big Brother Já tem, aqui ó Eu sou a couve da cantora Thalia no Brasil, sou transexo e vim aqui mostrar minha beleza pra todos vocês Agora, ela falou que é de verdade, é amiga da Ariadna? Sou amiga da Ariadna Vai comprar Playboy da Ariadna? Vamos Todo mundo tem a curiosidade de saber como é Qual o seu nome? Lauren 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 Você é irmã da Sofia Lauren? É, pode ser Pode ser Ah, Sofia Lauren é aquele que desce assim, ó Ai, Sofia Lauren, eu te ajuto, minha filha Que? É meu sonho dessa moleque Mostra, ó, olha só a roupa aqui Vem cá Ah, vem cá, vem cá Charles, ela tem um segredo Qual segredo? Um dono aí, esse quadril Não é dela ou dele Ela põe sentimento pra chegar chegando Meu Deus do céu Passa a mão pra você ver Deixa eu ver É pano, pode passar a mão Deixa eu ver É um truque É, tu tá duro isso aqui Eu tô coqueira Eu tô coqueira Tá duro Eu Ah, não pode pôr a mão É pano, só coloquei a mão Isso aqui é pano É pano Bom, e você? Essa aqui, Charles, é cover da Thalia Olha que tudo Cover da Thalia? Ela tirou uma costela Tirou uma costela E aí, tudo bom? Duas costelas Colocou dois peitos Sim, dois peitos O que mais? Dois bumbum O que mais? Você tirou mesmo? Nariz Não, tem mais um pedaço Queixo Não, tem mais embaixo Vem cá Charles Henrique pede já É, tirou Vem cá O que você acha que ela tirou? Charles Henrique O que? É disso que o Brasil gosta? É disso que o Brasil gosta? É É, Flávia Olha só Dá uma voltinha Aposto Dá uma voltinha, minha filha Olha, olha Olha o bumbum Você gosta, Charles? Flávia Não, não Mas se mais ou menos O Nelson vai Eu vou pagar Mil reais Se o Nelson Se você for Pra receber em São Paulo Beijar o Nelson Rubens Beijar o Nelson Rubens? Você topa, Nelson? Isso Por quê? Ô, Charles Porque ele não devolveu a bicicleta No propósito Fala, Nelson Agora com a tecnologia HD 3D Dá pra beijar daqui Dá pra beijar até você, cara Beija, beija, Charles Não, beija Caramba Dá o biquinho Porque olha só Faz o biquinho Eu vou contar isso pro Gilberto Barros Eu vou contar isso pro Gilberto Barros Porque ele vai pedir você pra devolver a bicicleta Mas a bicicleta também era a roda quadrada Charles, você beija ou não beija? Faz o bico aí Mostra aí Manda a bicuda fazer o bico A transexual Transexual Gente, sabe Transexual Tem transexual Eu sou transexual Qual a diferença? Você usa com o peito de fora Não pode pôr a mão Qual que é a diferença da sua? Você não cortou? Ô, Iris Não, eu tenho Eu sou transexual mesmo De verdade Oi, Nelson Dizem Oi, Nelson Eu não sei se eu vou beijar Porque tem hálito de homem Mas é tela, Nelson Pode pensar Na tela pode Você tem hálito de homem Ou consegue ter um hálito feminino? Não tem diferença? 24 horas penso como uma mulher 24 por 24 E ajo naturalmente O que é que você é 24? A gente precisa desfazar Vamos fazer o biquinho Manda fazer biquinho pra câmera Ô, Iris Também é feminina Ô, Iris Faz o biquinho Faz o biquinho na câmera E o Nelson beija Faz o biquinho Alô Alô, Felipe Nossa senhora Alô, Alô, Alô Não tem isso Nossa senhora Você vai fazer um bico Olha, olha Nossa senhora Ô, Nelson Ô, Charles Nelson, o que? Você está autorizado a me representar Ô, biquinho Parece uma feijoada Parece uma feijoada Parece uma feijoada Você está mexendo com o cara de... O Charles Alguma coisa Ô, o preconceito Nelson Ele fica bravo O que? Você está morrendo de bebe Você pode mandar beijo ali você Mandar beijo lá Mas, que é tudo ao vivo É, ao vivo Nilda, beijo É do jabá Ô, Charles Charles Quero mandar um beijo pra minha mãe Pra todo mundo Manda um beijo pro Nelson O Nelson está carente Ele quer muito beijo Muito carinho Beijo, Nelson Dá um beijinho, Nelson Dá um beijinho Vocês estão se beijadas Mandam beijo Beijo, Nelson Ô, Iris Todo mundo apaixonado pelo Nelson Iris Ela é a filha do Toninho Cereza? Ela é a filha do Toninho Cereza? Ele perguntou se você é a Lia A Lia T Filha do Toninho Cereza? Parece Não, ainda não Ainda não Parece Agora o Iris Estou falando aqui Que você é linda Tem Ó, da ser modelo Olha isso Aí, Nelson Babá Arrasou, Nelson Estamos apaixonadas Chupa que a cana é doce Chupa que a cana é doce Você já experimentou muito Vamos chamar Vamos Vamos Chupa que a cana é doce 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 Chupa que a cana é doce